Está no ar o infográfico Avisolar com todas as informações atualizadas até o mês de novembro. Confira em todas as nossas redes sociais. Na última quinta-feira, 30 de novembro, a Avisolar e a Anel promoveram uma mesa redonda para tratar sobre os desafios da micro e mini geração distribuída, sobretudo com os problemas de conexão e inversão de fluxo. Você pode conferir a gravação do evento no link que acompanha este vídeo e ficar por dentro dos destaques do encontro nas nossas redes sociais. E o tema do programa de entrevistas da Avisolar desta semana, o Solar em 15, foi armazenamento de energia. Recebemos convidados de peso para o debate. Assista a gravação completa no nosso YouTube, o Fala Avisolar. Nos próximos dias 5 e 6 de dezembro, estaremos reunidos para falar de transição energética sustentável em um super evento, o Encontro Nacional da Avisolar. Saiba mais e garanta já o seu ingresso no site abaixo. E esse foi mais um Solar em um Minuto. Até mais!